Casimiro Orochino Flow Eu ia falar o seguinte cara, que... De novo esse assunto cara Pô, o Igor, o Igor sei lá mano Cara, esse do inferno Igor 3K é assim, é desabafo Como assim esse assunto, Wizen? Ah, Casimiro no Flow, Casimiro no Flow Casimiro no Flow Pior que é assim, o Igor depois que o Monark saiu é desabafo irritou o funcionário xingando o funcionário empregada, doméstica convidado merda E desabafo aqui convidado o Machado no Flow Monark e Banido Desabafo, desabafo Caralho, essa porra... Idá viu essa porra, então tá certo Olha pro lado do bom pelo menos a gente tá indo em outro podcast pra falar mas sabe qual é o lance? Dinheiro não é minha parada, eu quero algo a mais eu quero engranecer a cena tá ligado, Joe? Ou ele falou assim, eu tenho duas filhas mano, não tenho duas filhas, sabe? Ah, é verdade Caralho, é verdade tinha essa fase dele Agora ele só chora, tá ligado? Caralho Caiu Maia, caiu Nito Lá no cu, mano E o Caíto Maia ligando pra ele lá Qual é, Igor? Que eu juro te ajudo, mano Ué, ué, what's up, what's up Sai na rua e a galera vem falar com a gente e tal Ah, vai meter um carro agora Ah, eu tava comendo uma pizza Veio o Padeiro e perguntou Ah, por que que o Orochi não foi no Flow, hein? Por que que o Mitinho não foi no Flow, Igor? Aquele Miguel, né? Tipo Pô, chegou muita mensagem na DM perguntando Ninguém mandou mensagem Ninguém mandou mensagem Antes dos japoneses Caralho O Orochi mandou um like Caralho Ô, Giovanni, define o manga aí, por favor O Paradoxo responde Giovanni, eu já assisti o vídeo Você escutou errado Cara, se ele ouviu errado vai ser muito bom Mas deixa eu ver aqui Vamo ver o desabafo do Igor 3, cara Primeiro E aí tem uma galera assim que é muito engajada Uma galera que manja e não sei o que Porra Mas na internet assim, cara Parece que todo mundo odeia a gente, né? Cara, isso é foda Isso é foda Eu tava... Pera aí Todo mundo no caralho, né? No Twitter Parece que todo mundo odeia a gente, caralho Cara, tem alguma pessoa que não é odiada no Twitter majoritariamente? Acho que não tem uma pessoa que assim, na maioria A pessoa não é odiada De vez em quando alguém chegou num pico Tipo Casimiro, ele chegou num pico e ficou mais amado Mas agora já é mais odiado também Porcentalmente falando Porra Paz do ódio, irmão Acorda, paz do ódio Opa Se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cusil Antes de continuar esse corte Tenho-lhe um recado pra você Agora o Estopeia é patrocinado pelo Opera GX Simplesmente o melhor navegador do mundo As vantagens são Integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord Irmão, tudo Não perdendo nenhuma notificação Customização fudida de absurda Modo Negro Para todos os sites Controle de memória RAM Para jogar Roblox Enquanto você escuta um Kanye West Sem que seu PC exploda Entre outras várias vantagens Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita Basta baixar e instalar pelo link na descrição No seu computador, celular Urna, vizinho Tudo que tiver disponível Você pode colocar o Opera GX 30 segundinhos E você deixa de ser um Jeca Blue Peel enorme E vira um Sigma com cara de pedra É isso, bom corte E Léo Bom Eu não quero que ninguém goste de mim Tá ligado? Mas porra Pô, tem iguileiro na sua Verdade Esculachar o que a gente faz é outra vibe É outra parada Assim, tem uns cara que eu não gosto Mas eu, porra Respeito o trabalho do cara Entendeu? Tem um monte, inclusive Hã? Porra, então, mas assim A, a, a É meio frustrante Tá ligado? Ah Pô, você que curte a gente aí Se você... Ah, minha esposa no samba Ah Ah Amor, ah Minha esposa no samba Então, eu amo você, cara Você... Essa história não, mano Falou o rádio, o clando em todo o Brasil Acho que é mais cool que o Paulo Muzzi e o Igor 3K Pô, pior que o Paulo... Cara, o Paulo Muzzi e o Igor 3K Treinando enquanto as esposas deles ficam no samba Ah É o Rubão, é verdade, cara É o Rubão O Rubão levou as esposas no meu amigo O que que ele falou agora? Falou o rádio quando... Então, eu amo você, cara Você é foda Obrigado, eu também te amo mesmo Falou o rádio quando em todo o Brasil É interessante, né? Ué Sabe que é engraçado? Tipo, tá dando pro baco do samba Um ano atrás Um ano atrás ia rolar Ia rolar pra caralho Um ano atrás Um ano atrás, exatamente A gente tava tendo essa conversa avançada já, inclusive Tipo, eu cheguei a editar um áudio Eu editei um áudio pra mostrar... Pra mandar pra eles pra aprovar, tá ligado? Já tava tudo certo Aí... Monark Day Mas enfim... Monark Day A gente só atrasou um tempo aí A gente tá jogando um nerfado, irmão Tá ligado? Assim... Tem um monte de coisa que atua contra nós E vocês nem sabem Não é Mesmo Um monte de coisa gigante que atua contra nós A gente tá vivo, meu irmão Porque a gente é foda Caralho, nada Eles, né? Eles Eu... Jorge Soros Jorge Soros Giovanni... Giovanni Orissa Giovanni Orissa Jorge Soros Jorge Soros Eu tava... Eu tava no Uber Casimira e Orochi também Eu tava no Uber Aparecia um... Um agente da máfia italiana Tava no Uber Colocou uma... Colocou uma arma na minha cabeça e fala Apaga o canal Eu tava no culo O Uber e o Freud? É verdade, né? O Uber e o Freud? O Dian tava trabalhando... Eu tava trabalhando com Freud É verdade, né? Eu tava trabalhando com Freud O Uber tava vendendo máscara Porra, foda-se então, cara Agora que você falou nisso Porra É, mas só que o Mumu ia tá vendendo máscara O Vitão ia tá fazendo o quê? Foda-se eles, porra Eu ia tá lá com o Freud Ia tá cobrando os outros Ligando pra cobrar com ontem Igual ele fazia Caralho Segui muito Freud, né? No carro Melhor provisão Pô, e é maneiro que assim Agora eu... O meu celular aqui Três minutos de corte E não tem uma menção do nosso gordinho E do mitinho A minha operadora me deu um caô Que é o... Eu esqueci o nome Mas ele identifica de... De telefone Assim, tu iria ficar leis Se Deus quiser Tem diaba pra ter Come aqui, come aqui Meu joinha Ór, já é do tamanho do f**** Do flow , o cara Marco Andrade Vai rolar produtos novos na loja do flow? Cara, no momento Pra ser bem seguro Clique baita essa porra, vamo vender o casimiro na cena na loja. Cara, pera que se o Orochi vender esse cueca dele ele ganha uma grama. Entendo dinheiro. E aí vai ficar no zero a zero, tem que vender pra caralho. É absurdo. Vale mais como um movimento de marca mesmo do que como um lucro. Digamos que, trazemos por exemplo do PodPay o nosso. Que é mais, tipo, não vai dar lucro pra valer. Essa é a verdade, tá ligado? O problema não é nem que não vai dar lucro, o problema principal que vai dar é prejuízo. É, o problema é que é dor de cabeça e prejuízo. Então é, é fora. O pisca-pisca o Orochinha. Ah, Orochinha é mó difícil, cara. O Orochinha ele já deu um papo reto, pô. Não tem essa de é difícil. É isso, a gente falou. Ele falou, cara, não sou afim de um podcast da minha vida, gerar um monte de corte que o vagabundo vai fazer de filha da putagem. Então, mas... Já fazem, né, Deli? Corte pirata que ele tá puto. Mas aí, mas aí, então, ó. O, 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 eu ia falar é exatamente isso. E as suas fotos entregar, vai vender quando? É difícil. É que nem os cara do, do Você Sabia, e que nem o Kazé, pô. A diferença é, é, só que esses aí a gente ficou sabendo mais rápido, que era, que era complicado, que eles não querem, tá ligado? É, então... O Flow Game fez um corte falando do long gameplay. O David Jones literalmente falou dele, pô... Que? Como assim, Igor? Não entendi. Que que tem a ver com essa porra? O Flow Game fez um... Ah, tá. Aquele que bate, entendi, entendi, entendi. Tem o corte falando do long gameplay, sendo que o... David Jones falou do Facebook. Essa parte que é chamar. Mas aí, se o cara fala... Ele é o cara honesto, ele não quer. Ele não vai chamar de novo, tá ligado? Se por acaso vier assim... Sei lá, isso aqui chegou nele e ele falou... Não, pô, agora eu quero. Porque eu não acredito nisso, pra ser sincero. É, porque eu conheço... Irmão, ó, tem uns caras, vou te falar, tem uns caras, que eles tão lá no canto deles, tá ligado? Fazendo o bagulho deles, inclusive. E o cara, ele não quer, irmão. Ele não quer, tá ligado? E tudo bem. Iria um podcast, Aizen? Tu iria? A internet... A internet quem? Cara, eu acho que o Orochinho só deveria... Eu acho que o Orochinho só deveria ir no Monarch Talks. Sem sacanagem. Mais nenhum podcast. Cara, ia ser foda. Vai ser bom pra caralho. Tu iria algum podcast? Depende de qual, né? Quais podcasts você iria? Mano, acho que... Um podcast qualquer... Quase. Do chato. Sabe um podcast que é a sua cara, mano? Qual? Grozelia Talk, mano. Nossa, tipo... É literalmente você, mano. Podcast nerd. É que é bem a cara do Aizen, né? Ele falou... Ah, não. Tem um canal de videogame e tal, né? Fazia um conteúdo... Mano, Grozelia... Quem é essa porra mesmo? É do Gordox e do Mukamuni Sokka. Cara, eu super iria, mano. Adoro o Gordox. Tô fã dele, mano. Não, não. Não é esse não, TG. Tem o Grozelia Talk e o sem Grozelia. Ah, tá. Então eu confundi pra caralho. Isso aí é um canal de... Eu acho que eu não... Eu só não iria no Flow e no Podpah, mano. Tu é underground, né? Eu sou um cara underground. O cara pegou os maiores podcasts. Eu não vou, não. Quero saber no cara, não. Que inteligência do TLA? Iria no inteligência do TLA? Ah, com certeza. Eu gosto do Vilela. Cara, eu acho que ele chamaria sem sacanagem. Cara, tipo... O... O Flow... É porque sei lá. Eu não gosto muito do Igor, não. Que isso, cara? Que otário. E o Podpah é porque o Mítico e o Igão são burros pra caralho, né? Que isso? Que isso? Que isso? Pô, eu adoro o Mítico jovem, cara. Tu acabou de ofender a minha história. E o Igor 3K também. Eu gosto do Igor 3K. Tá procurando guerra, cara? Tá procurando intriguinha?